Aqui era o sertão do Havaia, andava Oluar, um intenso mar de prata Os designos de Deus pronunciavam A mira a lua vir surgindo a dessa mata Vida meiga, alusão Tupi Marani Ao mirar a lua, exclamou Jaci Jaci, Jaci, Jaci Terra de plena alegria Gente modesta e feliz Onde o trabalho gera harmonia E engrandece o teu parque fabril Coraços sempre compartilhamos Nosso sucesso do Brasil A cruz gigante hospitaleiras do Jaci De reconhecida terra boa e água pura A cruz que vive de amor e ternura Conceito que orgulha os filhos teus E de braços abertos permanente Acolhemos toda a gente unindo filhos de Deus Jaci, Jaci, Jaci Terra de plena alegria Gente modesta e feliz Onde o trabalho gera harmonia E engrandece o teu parque fabril Coraços sempre compartilhamos Nosso sucesso do Brasil Somos firmes e muito exigentes Nada de inseguro em nossas mentes Para que tudo seja exemplar Para que tudo seja exemplar Como lá São Francisco de Assis Porta aberta para um mundo feliz E assim sempre nos faz exaltar Jaci, Jaci, Jaci Terra de plena alegria Gente modesta e feliz Onde o trabalho gera harmonia E engrandece o teu parque fabril Por isso sempre compartilhamos Nosso sucesso do Brasil Onde o trabalho gera harmonia E engrandece o teu parque fabril Onde o trabalho gera harmonia E engrandece o teu parque fabril Onde o trabalho gera harmonia E engrandece o teu parque fabril E engrandece o teu parque fabril E atuvero Staff deintroduce todos os seus correntizos